Juventus, 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 vivo gestor ó o marcão da hit mano esse é o pique de Vitória Coralá, 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 coróó lá do E-350, olha lá o Brasil Zé no corala, puta gostosa apaga luca o bicho tem a Rito láißt ouçanta, o Pod bar de dentro do Cor tweets, the Desde the price� рол faithful a Cruz de dentro do Cor Começa a boca dona xereca da buda fundamental Tá comendo alguém Cadê a calcinha dessa louca Esqueci vez em vou tacar firme nessa loura Na preta também Desgovernadão eu tô Meu pau tá com freio falhando Não vou pedir por favor Já vou chegar empurrando Tenho que comer essas putas Até no final do ano Minha missão não falhou Calma, eu viro tempo Vamo fudendo debaixo da tenda Depois do balé na bateta Empina a bunda, pede pra eu bater Sente tesão no lugar de dor Vamo fudendo debaixo da tenda Depois do balé na bateta Empina a bunda, pede pra eu bater Sente tesão no lugar de dor Vamo fudendo debaixo da tenda Depois do balé na bateta Empina a bunda, pede pra eu bater Sente tesão no lugar de dor E aí DJ Macron? Você sabe como é que é Vai! Bota o beat fino na favela Que a novinha se amar Você sabe como é Vai tomando pirocada Vai tomando pirocada mulher Vai tomando pirocada mulher Vai na posição da aranha Que eu vou te comer em pé É o MCF privado, gente que você quer Vamo que vamo né, DJ Marquão O menor que abraza a baile Vamo que vamo A tropa de vitória, não tem pra ninguém Você veio pra vitória, pra sentar com os irmãozinho Pode com os cria que tá de pretão, que tá com o malote depois do plotão Vai brotar aqui na favela e vai fuder na visão Pode com os cria que tá de pretão, que tá com o malote depois do plotão Vai brotar aqui na favela e vai fuder na visão Vem sentar pra ladrão, vem sentar pra ladrão Nós toca na sua chota e rouba seu coração Vem sentar pra ladrão, vem sentar pra ladrão Nós toca na sua chota e rouba seu coração Vem sentar pra ladrão, vem sentar pra ladrão Nós toca na sua chota e rouba seu coração Mas se eu te pedir, faz um favor pra mim Se a causa eu te pedir Faz um favor pra mim Desce devagarinho, vai jogar de latim Vai, vai Desce devagarinho, vai jogar de latim Vai, vai Desce devagarinho, vai jogar de latim Vai, vai Desce devagarinho, vai jogar de latim Vai, desce devagar Tá ligado, tá ligado Aê, marcal Eu quero o que eu fiz Vem lá, vem lá dos alemão, vai sentar pra bodina Vem lá dos alemão, vai sentar pra bodina Eu acho impressionante isso, impressionante isso Vem lá dos alemão, vai sentar pra bodina Gosta do clico do playboy, mas do mar com o red bandido Gosta do clico do playboy, mas do mar com o red bandido Vem sentar por cima, senta no pau, cavalona, vai Vem sentar por cima, senta no pau, cavalona Vai, vai, me impressiona, vem me impressiona Joga xerequinha, vai no pau, só cavalona Tenta com tudo Tenta com tudo Toma botada, 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 botada no útero Toma aqui toma botada, 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 botada no útero Toma, 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 toma É oossido do SP Me dá a levantada na cama Me dá a levantada na cama Olha Marcos lá, esse é o pique de vitória Toma, 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 toma Toma, toma, toma pra da piranha ela gosta muito de vazio Putaria, Putaria pra da piranha ela gosta muito de deviação vim venga, vim venga, vim venga, vim venga Vim venga, vim venga, vim venga Mutimotax Mutax Kato, 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 kato ka ela no clima Toma botada, 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 botada no útero Toma aqui toma botada, 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 botada no útero Toma, 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 toma É, 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 é esse do SP, me dá lutada na cama Me dá lutada na cama, toma, toma, toma Ó o marco da rede, mano, esse é o pique de vitória Toma, toma, olha a maca, cara Toma toa angatofada, toma gato adota Música 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 Venha chapa, venha chapa, venha chapa, venha chapa, venha chapa, venha chapa, venha chapa Catuca elas no clima, catuca, catu Convocação confirmada do técnico das fodas Rolés em pela Brasília certa, putaria ou Se a tua pata em campo certo Chove perereca, pecada elas nunca erram Fica tranquila, cola 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando aos comedor de mães soltão 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando aos comedor de mães soltão 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando aos comedor de mães soltão Oba, coca de patrocínio a piranha Já pode ficar no clima, pera Pode sentar por cima, pera Pode ficar, vem Pina, pina, buceta pra cima Pina, pina, buceta pra cima Pina, buceta pra cima Aqui é o matão de taca-feira Toma, toma, toma Toma, vai tomando amor Quem te catupou Quem te catupou Quem te tacatrapa no copo Toma, toma, toma Toma vai tomando amor Quem te catupou Quem te tacatrapa no copo Um broxo, Tomu Queira um chavalo e vinte Tem mensagem, pôr Sua de pé, pego Não é só tua pepeca que tem mel Não é só tua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, tô atrás dos dias De graça vou pagando Não é só tua pepeca que tem mel Não é só tua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, tô atrás dos dias De graça vou pagando Não é só tua pepeca que tem mel Não é só tua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça vou pagando De graça vou pagando De graça vou pagando